Alegria 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 Se a festa Meus irmãos Vosso casa Hoje é esta Vamos tu Vosso casa Hoje é esta Vamos tu Vosso Paz, saúde, é o que tínhamos A Deus que vos proteja É por vós que aqui vimos Cantar o lugar que é sincero É por vós que aqui vimos Cantar o lugar que é sincero Alegria, meu Fabio Haja festa, meus irmãos Vossa casa hoje é esta Vamos todos dar as mãos Vossa casa hoje é esta Vamos todos dar as mãos Amanhã seremos nós A ter destino incerto Mas alguém ouça a nossa voz Um coração sempre aberto E alguém ouça a nossa voz Um coração sempre aberto A alegria, meus amigos Haja festa, meus irmãos Vossa casa hoje é esta Vamos todos dar as mãos Vossa casa hoje é esta Vamos todos dar as mãos Vossa casa hoje é esta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Olha, vem com tosse. Vem com tosse, o Pai Natal. Amém. Vem com tosse, o Pai Natal. Vem com tosse. Atenção O meu menino Jesus, as férias que estão aqui, na escuridão se a luz, o mundo te vê sorrir. Na escuridão se a luz, o mundo te vê sorrir. É Natal, já é Natal, é Natal do meu menino, é Natal, já é Natal, para quem é mais perdido. Em Deus, Pai, sois a nascente, a Palavra de Jesus, mistério para toda a gente, dá-nos para morir. Natal, já é Natal, é Natal do meu menino, é Natal, já é Natal, é Natal do meu menino, é Natal, já é Natal, para quem é mais perdido. Natal, é Natal do meu menino, é Natal, já é Natal, cá é Natal. É Natal dos preveninos, nenino que deses de bem, Tão tão alegres os sinos, cantam vossos em Belém. Tão tão alegres os sinos, cantam vossos em Belém. É Natal, já é Natal, é Natal o beijo lindo. É Natal, já é Natal, a quem é mais bonito. É Natal, já é Natal, a quem é mais bonito.